Você tem pressa de vitória, você tem sede de vencer Mas o que você está vendo é que todos estão vencendo Seu coração começa a doer Não é inveja, não, não é silêncio, não Se chama sede de vitória E quanto mais você desejar, quanto mais você almejar Nasce o inimigo, vem te afrontar Só quando fica repetindo Deus nem lembra quem é você Mas inimigo é mentiroso Sabe que Deus é poderoso E vai matar com a sede de vencer Já estou vendo um anjo trazendo Uma caça lá da glória Quem já está crendo Já pode ir bebendo Aleluia Essa bebida de vitória A caça da vitória já está bem aqui Quem tomei banela como bebeu na mim Com a pesada da paz gigante vai ao chão Deus doce na tua cabeça o santo campeão Deus doce na terra mais forte que o trovão Já determinou que hoje vai passar O passeio haltil se vitória Chegou a sua hora E quando você olhar A lágrima vai rolar Sentindo o sabor da vitória A caixa da vitória já está bem aqui Então bela nela como o merda vale Uma pedra da grande grande vai ao chão Deus pôs atacar, Jesus é o de campeão Deus vai dar na terra da sorte que eu dou Já determina o que hoje vai matar Já seja de vitória A caixa da vitória já está bem aqui Então bela nela como o merda vale Com a pedra da grande grande vai ao chão Deus pôs atacar, Jesus é o de campeão Deus pôs atacar, Jesus é o de campeão E aí E aí